Então fala galera, sejam bem vindos ao canal Gerhead PZ Galera, hoje é o seguinte Não tá gravando um videozão com essa azulzinha aí Provavelmente o último video do canal Então galera, já chega deixando seu like, se inscrevendo Tá Não tá fazendo a bichinha pegar aqui Não seria o último video do canal, seria o último video da bike Galera, botei coroa 36 nela E vamos ver que velocidade final que ela pega Na boa mesmo Vamos ver se ela vai andar bem Fiz uns esquemas, eu baixei o cabeçote Tanto que eu rebaixei, eu tive que botar uma Como é que eu vou dizer Um negócio ali na vela Foda, tá ligado Foda, tá ligado Retomando o que eu tava falando Tá meio acelerada Tá parando ali, tá dando um ajuste Retomando o que eu tava falando galera Enfim, né, dei uma preparadinha no motor Ó Ó Bike tá aí O que que eu fiz aqui ó, no escape Não sei se dá pra ver ali Eu botei um Uma tampa de latinha no escape Pra ela ter um pouco mais de arrancada A coroa 36 tá com vela NGK Cabeçote rebaixado E seria isso Tá E o escape original com a maldadezinha ali embaixo Nada demais a bike tem, né galera Nada Nada Nossa Aqui Que coisa absurda Mas ela tá top Galera Eu vou tá botando o top speed aí Que eu consegui com ela na tela Quando eu for pro lugar lá pra acelerar Eu vou tá indo encher os pneus dela primeiro e tal Daí Assim que eu fizer o top speed Na hora que eu tiver fazendo eu boto os prints Eu não vou botar em tempo real Porque não tem como Na verdade até teria, mas Enfim, não me preparei pra isso Podia ter feito Tá Não adianta eu dar desculpa Espero que o ângulo esteja bom, galera Novidade aí pra vocês Botei um Comprei um suporte Suporte de verdade aí Pra gravar Investi no canal Comprei um suporte pra gravar em carro E em capacete Um suporte pra voltar na cabeça Um suporte pra gravar no capacete Então A intenção do canal Na verdade é postar vídeo de carro Mas nunca deixar a motorizada de lado O dia que eu puder tá começando a postar vídeo de carro Vou tá começando Tá com a coroinha 36 aqui Tá top Não limita A bichinha não Não limita Tá bem legal a dana nela Nossa, tá Toda hora mesmo Ela tá forte Ela tá bruta De arrancada e tal Mesmo com a coroa 36 Porque Eu rebaixei o cabeçote Eu botei vela em GK E também tem o O trampo do escape ali Então ela tá Ela tá forte Só tá acelerado Isso tá Tá foda Tá calibrando os pneus Eu já volto com vocês Então galera Voltando aí Bora lá Galera Eu tenho uma notícia bem triste pra vocês Felizmente o vídeo era pra ser Dois vídeos né Era pra ser um vídeo Testando O top speed Era pra ser um vídeo Botando uma bike contra a outra Tá Mas Infelizmente não Acho que não vai poder Tá acontecendo Na hora de a gente ajudar Eu corro atrás Eu ajudo Sabe Eu ajudo as pessoas Sem olhar quem Ajuda Se eu não posso negar Que eu ajudo Não posso mentir Que eu não ajudo Chega na hora das pessoas Me ajudar Não tem um Tá aparecendo há quatro tempos Pra bike Vai com esse escape Mas Ficou da hora também Não ficou feio não O Ronco ficou bonito Incorporado Agora tá boa demais a bike Tá cor 36 né Andar solta Tá galera Então Resumindo Não achei ninguém pra gravar Ninguém pra me ajudar Daqui a pouco a bike vai embora Vão tá levando ela Vão tá levando ela lá pro novo dono E Tô um sonhado vídeo De uma com a coroa O motor 80cc normal Preparadinho Né Na verdade preparado não Só o cabeçote rebaixado Mais nada O motor 80cc Contra o motor 80cc unificado Os dois Ambos coroa 36 Os escapes modificados Né Ambos Como é que eu vou dizer assim Mesmo nível de preparação Digamos Mesmo nível de acerto Não vai tá rolando o vídeo Fico bem triste galera Queria Queria tá postando Mas Vamos tá aproveitando E fazendo esse vídeo aqui então Top speed Rolê Único pra essa bike Não gravam muito vídeo Único pra essa Tá A bike tá bem da hora Tá louco Tá muito da hora a bike Apesar dos Dos problemas Problemas aí Problemas eu Eu me refiro Esses aí Não poder tá gravando O outro vídeo Essa bike aqui Tá da hora Como a outra tá Ela tá da hora Ó Aqui é uma subidinha A bike vai Vai Mínimo do punho aqui ó Vai subindo Na manha Entendeu galera É massa véi O que que eu aprendo com isso Tem que aprender a valorizar Os amigos da gente Quem é de verdade Quem ajuda E E deixar de lado Essas pessoas Que a gente ajuda Vai atrás E Na hora que a gente Precisa Não tem a mesma A mesma resposta Tá bom Mas é isso aí galera Desanima Mas Mas continua Então galera Bike zona Tá aí Bora fazer o Top speed Vou botar o print Pra vocês aí na tela Deu 53 por hora Vindo aqui Sem acelerar Só acelerei Uma horinha ali na reta Deve ter sido Essa hora que deu Essa velocidade Mas bem tiro curto Acelerando quase Acelerando quase nada Não Acelerando pouco tempo Vamos lá Aqui é a melhor descida Pra testar Esse vai limitar Deu uma limitada É galera É aquela coisa Temos que ver Que o motor Tá maciando E tal Então Não é aquela Mema coisa Do Do meu Unificado Da vermelha Aquele motor Lá Vou parar Regular o freio traseiro Essa bike aqui É filé Pra quem sabe Manda grau Eu não sei Mas O cara pode aprender Ninguém nasceu Sabendo Tá galera Como eu tava falando Era uma bike Que tá maciando Então Ela limitar É Infelizmente É meio Normal Não tem Muito O que fazer Quanto a isso É Vamos ver Acho que agora Não chegou nem no 60 Vou subir essa subidinha aqui Vou fazer descendo ali Olha o Duffzão vindo pai Encontra o sol e a gravação é foda Vou pegar um vácuo do caminhão aí que tal O chinelo e meia daquele jeito Vou embalar aqui e fazer essa outra descida Rapidão A ver se vai Passa do 60 Pelo menos 65 que deu antes Agora vai ter que dar também Pôr Tchau 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 A subidinha é melhor de tentar A subidinha está muito legal a bike, meu Deus, o escape original está tudo bem, não dá para tirar tanto desempenho com o escape original, tem isso, 2 tempos é muito limitada no escape, você tira muita potência só mexendo no escape. A subidinha está muito legal, não dá para tirar tanto desempenho com o escape original. Bora lá, bora tá fazendo umas curvas da hora galera, vou fazer o trevo aqui nessa direita e daí vou fazer um desvio e voltar, fazer o trevo subindo daí, fazer umas curvas. Bora. Não é essa aqui que eu digo, é a outra subir. Espero que o ângulo aí esteja bom galera. Não é essa aqui que eu digo, é a outra subir. Eu vou estar fazendo o retorno. É galera, ela anda, ela anda muito bem pro motor que ela tem e tal, mas realmente a unificada com o Scabin, tachada, anda bem mais. Foi uns testes, né, pra ver, mas não deu não. Com certeza a vermelha vai andar muito mais. Eu fiz aquela curva ali, mas pra ter a noção, porque com a vermelha eu quase não vencia fazer a curva ali. Só acelerava tudo que dava. É diferente. Bora largar, descer aqui. Descer vai andar. Acho que mais que 60 deu, hein? É galera, nem sempre uma relação vai fazendo a mais. É que, tipo assim, ela tá andando mais, tá andando muito mais com essa relação aqui. Eu não sei não se ter feito esse trampo aqui no Scabin foi uma boa. Eu vou... Vou estar finalizando o vídeo aqui, galera. Vou finalizar o vídeo aqui, tá. Se inscrevam, deixa o seu like, ajuda a nós aí, galera. 1.300 inscritos é louco, pai. No momento que eu tô gravando o vídeo. Bom demais, mano. Meu Deus. O que eu pensei que chegaria tanto aí. Tá. Mano, só agradeço cada um de vocês, de coração, hein. Vai que tá aí. Só agradece mesmo, galera. Na moral mesmo. Temos junto. Tem outros vídeos aqui no canal pra vocês assistirem. Nos vemos na próxima e valeu.